E aí E aí E aí E aí E aí sabia que tava certo aí pai aí bichão, agora tô se desce mal, viu entregando aqui o bichão que deu uma presa no pai, viu galera entregou aqui no canto difícil aqui, ó soturinha da árvore aqui agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade aí, ó soturinha da árvore esse aí é o bichão que deu uma presa no pai, viu meu pai deu um ferro nele quase me entregar, hoje deu certo agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade me concedeu e o pai tem me entregado mais uma, viu hoje é dia 27 do 1, 2023 oferecido aí pra meu amigo Adriel pra meu amigo Olavo Humberto, Humberto Rosarim pra meu amigo César Inaldo, tava devendo aula pra ele, pra Geninho Eduardo pra Birô Hernandes, pra Marcelino Rúdio Andrade, cabarretado aí pra Odair, Neto Francisco Alves, que mandou um alô pra mim Neto Bigode Beto Alves pra toda a galera aí em geral do grupo aí presa dura, viu pra toda a galera do parceiro de campeada aí meu amigo José Ildo Filipe Bora Romário Rodrigo Samuel, galera retada aí do grupo aí parceiro de campeada sim, um alô pra meu amigo Renato pra Dio pra Marcelo pra todos aí em geral enfim agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade tchau e obrigado tchau